Beleza, galera? Hoje nós temos a equação exponencial. Vamos achar o valor de x nessa equaçãozinha aqui? Vamos lá. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o 8 e o 32 na base 2. Vamos fatorar o 8 e o 32. Como é que vai ficar aqui? 8 por 2, né? 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, ainda dá por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Fatorando o 8 e o 32. Por 2 ainda dá, né? 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, 8 após fatorar, tem a mesma coisa que 2. 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Vamos fazer a mesma coisa aqui com 32. Vamos fatorar o 32. Por 2, né? 32 dividido por 2 é igual a 16. Ainda dá por 2, né? 16 dividido por 2 é igual a 8. Ainda dá por 2, né? 8 dividido por 2 é igual a 4. Ainda dá por 2, ó. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ainda dá por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1, né? Subi um pouquinho aqui. Então, o 32 após fatorar é a mesma coisa que 2, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Agora, é só substituir aqui. Onde é que é o 8, coloca 2 elevado a 3. Onde é que é o 32, coloca 2 elevado a 5. Vamos lá. Aqui, ó. Como o 8 está elevado a 1 expoente, nós temos que colocar 2 elevado a 3 entre parênteses. O 8 aqui está elevado a 1 expoente, vamos botar 2 elevado a 3 entre parênteses. 2 elevado a 3 entre parênteses. 2 elevado a 2x. É igual a... Quanto é que vale o 32? 32 é igual a 2 elevado a 5. O que nós vamos fazer aqui, ó? Como está entre parênteses, nós vamos multiplicar aqui, ó. Nós vamos multiplicar, ó. 3 vezes 2x, ó. Vai ficar o 2, ó. 3 vezes 2x. 6x, né? É igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. 2 elevado a 6x é igual a 2 elevado a 5. Como as bases são iguais, os expoentes também vão ser iguais, ó. As bases são iguais, posso cortar essa base com essa base aqui. Então, vai ficar... Os expoentes... As bases são iguais, vamos cortar as bases. Os expoentes também são iguais, né? Como é que vai ficar aqui, ó. Vou passar para cá. 6x é igual a 5. x é igual a 5, ó. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado o sinal de igual dividindo. Então, o valor de x aqui nessa equação exponencial é igual a 5 dividido por 6. Beleza, pessoal? Tranquilidade. Pessoal, caso tenha gostado, deixe aquele like maneiro. Se inscreva no canal e compartilhe bastante. Muito obrigado pela atenção de vocês. e até a próxima aula. e até a próxima aula. E aí E aí E aí